Seção 3 das despesas dos honorários advocatícios e das multas. Artigo 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final, ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Parágrafo 1º. Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. 2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Artigo 83. O autor brasileiro ou estrangeiro que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo prestará calção suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento. Parágrafo 1º. Não se exigirá a calção de que trata o caput, inciso 1, quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte. 2º. Na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença. 3º. Na reconvenção. Parágrafo 2º. Verificando-se no trâmite do processo que se desfalcou a garantia, poderá o interessado exigir reforço da calção, justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter. Artigo 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Parágrafo 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução resistida ou não e nos recursos interpostos, cumulativamente. 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos, inciso 1, o grau de zelo do profissional. 2º. O lugar de prestação do serviço. 3º. A natureza e a importância da causa. 4º. O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Parágrafo 3º. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos 1 a 4 do parágrafo 2º e os seguintes percentuais. Incisos 1º. Mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários mínimos. 2º. Mínimo de 8% e máximo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos. 3º. Mínimo de 5% e máximo de 8% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 salários mínimos até 20.000 salários mínimos. 4º. Mínimo de 3% e máximo de 5% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 salários mínimos. 5º. Mínimo de 1% e máximo de 3% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 salários mínimos. 5º. Parágrafo 4º. Em qualquer das hipóteses do parágrafo 3º, inciso 1, os percentuais previstos nos incisos 1 a 5 devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença. 2º. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual nos termos previstos nos incisos 1 a 5 somente ocorrerá quando liquidado ou julgado. 3º. Não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dá-se-á sobre o valor atualizado da causa. 4º. Será considerado o salário mínimo vigente quando prolatada a sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. 5º. Quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 1 do parágrafo 3º, 6º. A fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente e assim sucessivamente. 6º. Os limites e critérios previstos nos parágrafos 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. 6º. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no parágrafo 8º deste artigo. 7º. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, 8º. O juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º. 8º. Na hipótese do parágrafo 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios, ou o limite mínimo de 10% estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. 9º. Na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 prestações vincendas. 10º. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 11º. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento. 12º. Os honorários referidos no parágrafo 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no artigo 77. 13º. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução, rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença, serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais. 14º. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 15º. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no parágrafo 14. 16º. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. 17º. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. 18º. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários, ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. 19º. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. 20º. O disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º a, 8º, 8º a, 9º e 10º deste artigo, aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial. Artigo 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. Artigo 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Parágrafo 1º. A sentença deverá distribuir entre os litigantes consortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. Segundo, se a distribuição de que trata o parágrafo 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Artigo 88. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados. Artigo 89. Nos juízos divisórios, não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões. Artigo 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Parágrafo 1º. Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, a qual se renunciou ou da qual se desistiu. Segundo, havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. Terceiro, se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. Quarto, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Artigo 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. Parágrafo 1º. As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. Segundo, não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, Artigo 92. Quando, a requerimento do réu, o juiz proferir sentença sem resolver o mérito, o autor não poderá propor novamente a ação sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado. Artigo 93. As despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte do auxiliar da Justiça, do órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do juiz que, sem justo motivo, houver dado causa ao adiamento ou à repetição. Artigo 94. Se o assistido for vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercido no processo. Artigo 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1º. O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. 2º. A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o artigo 465, parágrafo 4º. 3º. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser, inciso 1, custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. 2º. Paga com recursos alocados no orçamento da União do Estado ou do Distrito Federal no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça ou disposto no artigo 98, parágrafo 2º. 5º. Para fins de aplicação do parágrafo 3º, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública. Artigo 96. O valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União. Artigo 97. A União e os Estados podem criar fundos de modernização do Poder Judiciário, aos quais serão revertidos os valores das sanções pecuniárias processuais destinadas à União e aos Estados e outras verbas previstas em lei.